Fico envergonhada, presidente, sinceramente, envergonhada, presidente, sinceramente. Vamos lá, vamos, 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 vamos passar aqui para a nossa oitiva. General Heleno, seja bem-vindo a CPI, CPMI, nós temos aqui uma, uma, um procedimento, temos aqui um procedimento que funciona da seguinte forma, o senhor terá a palavra pelo tempo de 15 minutos para fazer as colocações que julgar pertinentes, em seguida, a palavra, a palavra será passada à senhora relatora, que não tem um tempo específico, poderá falar pelo tempo que assim desejar, em seguida, a palavra será passada pela ordem de inscrição aos parlamentares, que tem 10 minutos, cada um. O parlamentar que fizer algum questionamento ao senhor, a sua resposta contará no tempo do parlamentar, portanto, quando ele estiver satisfeito, ele pode dizer que está satisfeito e retoma a palavra. E ao final da fala de todos, o senhor terá mais 5 minutos para, em querendo, fazer as suas considerações finais. Eu informo que, em função da decisão do excelentíssimo senhor, Cristiano Zanino, habeas corpus 233-049 do Instituto Federal, de 25 de dezembro de 2023, determinou que o paciente, na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. 2. Assistência de advogados durante oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. Eu vou fazer aqui a leitura do termo de compromisso. Vossa Excelência promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souberem ou lhes for perguntado. Prometo. Assuma-se com o compromisso. A partir desse momento, Vossa Excelência, Vossa Senhora está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei nº 1579, de 1952, estabelece que fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Eu passo a palavra à Vossa Excelência pelo tempo de 15 minutos. Selentíssimo Senhor Deputado Federal, Arthur Maia, Presidente desta Comissão Parlamentar, Mista de Inquérito. Selentíssima Senhora Senadora Elisiane Gama, digníssima relatora. Selentíssimas Senhoras Senadoras, Selentíssimas Senhoras Deputadas, Selentíssimos Senhores Senadores, Selentíssimos Senhores Deputados, Senhoras e Senhores aqui presentes, telespectadores, inicialmente agradeço do fundo do coração as orientações que tenho recebido dos brilhantes advogados, doutor Matheus Milanes, doutor Eduardo Baldo, da Tenente Coronel Giovanni, expoente da Advocacia Militar, do Coronel Hamilton, oficial da Arma de Artilharia, excelente comunicador social, e da minha filha, Renata Pinheiro, conhecida advogada trabalhista e que penso que é a mais capaz de me dizer o que eu não gostaria de ouvir. Compareço a esta Comissão Parlamentar, Mista de Inquérito, como testemunha para manifestar-me sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto desta Comissão. Sou o General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, com serviços prestados ao país durante 45 anos. Ao longo da carreira, fiz os cursos de paraquedismo, guerra na selva, educação física e mestre de salto. Fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, ajudante de ordens do ministro do Exército, aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, chefe da Sessão de Planejamento e Operações da Brigada de Infantaria Paraquedista, assistente secretário do ministro do Exército, integrante do gabinete militar da Presidência da República, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Cumpri ao longo da carreira três missões no exterior. Assessor de Educação Física na Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai, adido do Exército junto às Embaixadas do Brasil na França e na Bélgica. E como general de divisão, fui o primeiro comandante da Missão de Paz da ONU no Haiti, onde tive a honra de comandar contingentes de 13 países diferentes. Como oficial-general, comandei a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, o Centro de Comunicação Social do Exército, chefiei o gabinete do comandante do Exército, fui comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia.